Olá, meus amigos do canal Spoke Houses, Casas Assombradas, é o Rodrigo que novamente, dessa vez, ah, claro, mais uma análise espiritual para vocês, dessa vez o nosso Luan Mendes. Muitos pediram, mas eu sei que muitos pediram faz muito tempo atrás e o Rodrigo ficou mais fazendo do Clorin, do Renato e do Luan Mendes, eu acabei não fazendo nenhuma análise, tá? Eu peguei o Exorcismo, episódio 1, Lenda Real, eu não sei o que se trata, mas obviamente o nome me chamou muita atenção, um exorcismo? O que seria isso, não é mesmo? Um exorcismo maior, um exorcismo menor, que tipo de ritual que envolve, ou é uma casa que precisa de um exorcismo, eu não sei. Eu vou ver, ele tem mais ou menos 28 minutos e 38, tem algumas propagandas, então eu vou fazer algumas edições, eu vou deixar realmente a parte que eu acho que chama mais a atenção desse vídeo e vamos analisar o que realmente o Luan Mendes está nos trazendo do lado espiritual, ou seja, como todo mundo sabe, nós temos o lado físico, o lado da matéria, mas também temos um lado espiritual e esse lado espiritual nos acompanha, seja no dia a dia, seja tirando uma foto, fazendo uma selfie e, por que não, fazendo vídeo no YouTube. Então muitos me perguntam, pô, mas como é que você vê espíritos pelo YouTube, não sei o que, pelo vídeo, gente? Muitos espíritas observam espíritos por fotos, é absolutamente normal, é absolutamente a mesma coisa, tá? Depois eu convido vocês aí no cinema comigo para a gente ficar vendo o que acontece ao longo do filme e eu vou descrevendo o que está acontecendo no mundo espiritual atrás. De vez em quando é divertido fazendo isso, mas eu não recomendo que façam, porque depois vocês vão ver o vídeo de uma maneira mais assustadora, né? Já pensou? Então não é muito legal assistir um romance e um drama sabendo que tem um terror acontecendo atrás dos atores. Mas vamos lá, acho que deve ser interessante esse vídeo do Luan Mendes. Lembrando, eu não assisto antes, tá? A barrinha do Luan Mendes está aqui, a vermelhinha está aqui no início, tá? Eu nem, eu dei o selecionar no YouTube, liguei a câmera e gravando em tempo real. Então nós estamos assistindo tudo em tempo real, gravando, vendo o vídeo e comentando para vocês o que acontece. Bora! Fala galera, aqui é o Luan Mendes, começando mais um vídeo para vocês do quadro Lendas Obscuras. Galera, eu estou com uma ideia aqui, eu estou pensando em encomendar um tabuleiro Ouija, tá? Eu acho que é assim que fala Ouija, para eu jogar aqui em casa uma vez por semana, quando não tiver vídeo. Então eu queria ver com vocês o que vocês acham dessa ideia. Então comenta aí embaixo no vídeo. Se vocês curtiram essa ideia, eu vou encomendar um tabuleiro para jogar aqui em casa. Demorou? Então compro. É, eu acho que a questão do tabuleiro Ouija já ficou muito manjado, muitos canais já trouxeram esse conteúdo. E, de novo, é um meio de comunicação com entidades com o mundo espiritual que eu realmente não recomendo. Eu tenho meu tabuleiro Ouija, mas eu usei acho que duas vezes só só para gravar aqui em casa e duas, três vezes só é mais nada. Eu acho que tem brincadeiras mais legais que a gente pode trazer e vivenciar isso. Contos, histórias e mitos orientais que nos remetem a essa coisa de espíritos e entidades que eu acho que é mais legal. O tabuleiro Ouija já ficou um pouquinho mais cansado, né? Acho que todo mundo aqui já cansou um pouco dos vídeos de tabuleiro Ouija. Mas o risco existe em cada casa. Então, Luan, se você quiser fazer o jogo do tabuleiro Ouija, saiba que existem riscos intrínsecos a essa brincadeira. Então, boa sorte e qualquer coisa o Spook House está aqui, assim como está por todos os outros canais que estão trazendo essas brincadeiras espirituais. Conto com vocês aí. Se vocês curtirem, eu compro um. Bom, galera, a lenda de hoje, quem passou foi o inscrito do canal, o Leandro. Salve, Leandro. Valeu aí pela força. Eu estava quase ficando sem lenda e é uma lenda pesada, galera. Infelizmente, foi em cima da hora. O local, o pai e a mãe dele, do Leandro, que conhecem mais a história, não sabe dizer ao certo o ano, a data. Mas foi para baixo de 1950, galera. Então, faz muito tempo que era um casal, homem e mulher, eles tinham uma filha. Há boatos que a filha era adotada, né? Mas ninguém sabe ao certo se é verdade essa parte. E essa filha, ela começou a ficar estranha, galera. Ela começou a ficar meio doente. Começou a aparecer marcas dela pelo corpo de mordida, marcas roxas pelo corpo todo. E foi chamado médico. Como lá é um local distante, fora de mão, galera, e naquela época também, eles conseguiram arrumar um médico para ir lá. O médico foi, tá? Receitou remédios. Só que não adiantou nada. A menina não se curou. Não adiantou absolutamente nada. E o comportamento dela ficou agressivo com os pais. Ela ficou muito estranha, galera. Ela fazia coisas lá que nem eles acreditavam. E, depois de pensarem muito, foram atrás de um padre, galera, para ir lá para ver a situação. Porque viram que não era coisa natural aquilo. E, com muito custo, achou uma pessoa que não é padre, mas conhece bem, assim, essa área de igreja. E ele foi lá ver o caso dessa menina para ajudar essa família. O padre chegou lá e viu que o caso era sério. Só que não foi resolvido nada, galera, né? O padre foi embora. Não voltou mais. E essa menina, ela faleceu lá no local, nessa casa. O pai e a mãe da menina saíram de lá. Ninguém sabe o paradeiro, né? Ela sai. Deixa eu só fazer um adendo com relação à postura do padre, tá? Existem critérios e critérios para ser feito um exorcismo. Aqui no Brasil, por exemplo, eu acredito que, para você exorcizar uma pessoa ou mesmo a igreja aceitar que aquilo é uma possessão ou uma prática demoníaca, ele tem que fazer um relatório e encaminhar o Vaticano, para o Vaticano realmente analisar caso a caso e, aí sim, colocar o padre especializado aqui no Brasil, porque existem padres que fazem exorcismos no Brasil, tá? Eu sei que tem um padre que chegou a fazer alguns cursos de exorcismo, acho que é o Bauru ou na região de Itu, e ele é famoso aqui no Brasil. E somente assim um padre pode intervir num processo. A questão de morrer por causa de um ataque espiritual, de novo, são raríssimos os casos que acontecem isso. É muito difícil você diagnosticar realmente uma morte por um ataque espiritual. Geralmente acontece por insuficiências respiratórias, cardíacas ou insuficiência de órgãos, tá? Então, por exemplo, o rim para de funcionar ou tem problemas renais, coisas desse tipo, tá? Dizer que realmente foi um ataque espiritual que matou uma pessoa é muito raro e a igreja mesmo desaprova isso. Padre Gabriel Amorff dizia que, em maioria dos casos, quase 90% de casos voltados às práticas de exorcismo são coisas da cabeça das pessoas e não é real. A pessoa, ela inventa a possessão, ela quer, ela tem a necessidade de ter alguma manifestação para se mostrar ou para se fazer presente. Então, nesse caso aqui, tem que olhar com muito cuidado, de novo, não podemos culpar a espiritualidade, ok? Aí, não sabe se eles estão... Provavelmente eles não estão mais vivos hoje. Mas naquela época, depois do acontecido, eles foram embora e abandonaram a casa. Lá, o Leandro falou pra mim que são duas casas e um celeiro. E o acontecido foi numa casa que fica no meio dessa casa do celeiro, uma que fica no meio com a casa maior. Então, eu vou lá agora à noite, galera, fazer esse filmagem pra vocês. Eu confesso que eu tô com medo pra caramba, porque essa parte de exorcismo, de possuído, eu tenho muito medo, galera, é muito pesado mesmo. A casa lá, ela foi reformada, porque é aquele terreno, tem um dono, é tipo um... tem terras ali, né? Então, o dono arrumou, mandou reformar a casa. Há muito tempo também, né? Mandou reformar a casa, colocar fiação lá. Pro pessoal que trabalha na roça poder ficar lá um, dois dias, sabe? Enquanto tá trabalhando na roça. E essas pessoas que trabalham lá, relataram pros pais do Leandro, eles ficaram sabendo, né, galera, ali, que acontecem algumas coisas nessa casa, coisas se movimentam lá, que é muito assombrado. Hoje em dia já não fica mais ninguém lá, galera, então tá totalmente abandonado. Infelizmente, só vai eu, o Igor e o Rodrigo, galera, três pessoas. Não sou eu. Tem compromisso, tem compromisso amanhã cedo, então não vão poder ir. Então só vai três pessoas, eu, o Igor e o Rodrigo. Então é isso aí, galera. Bom, galera, chegamos. Ó, aquele mesmo esquema, a gente tá em menos pessoas hoje. Tá o quê? Só eu, o Igor, então a gente vai entrar lá, respeitar o local, tá? A gente vai só entrar, fazer as filmagens e sair de boa e ir embora, beleza? Não mexe nada, não quebra nada, só mostrar mesmo, a gente pega e sai, beleza? Beleza. Vambora. Bora. Vambora. Vambora. Parece que são três, foi passado pra mim que são três. Caraca. Isso é uma casa ou é um galpão? Ô, Diego, tem que verificar se não tem ninguém ainda. Bate palma. Não, tem que ver se não tem ninguém, às vezes dormindo aí, né, cara? Tem nada, você tem um vulto passando atrás, só. Vamos ver tudo em volta primeiro? Sim. Vamos ver o local que a gente quer, né? Isso. Ó, tem uma casa aqui, já tem um negocinho ali também, ó, tipo um celeirinho, né? Olha essa casinha aqui, tem uma parte de trás, né? Caraca. Olha a quantidade de bicho. Ó, então, a casa que aconteceu a parada é a maior e fica mais ou menos no meio, acho que, então, deve ser essa branca. Certeza, cara. Mas parece que tá fechada, ainda não era fechada? Bom. Como é que ela tá vendo? Ó, tem lá no fundo. Ó, tem lá no fundo. Então, essa aqui mesmo, mano. Você quer que mesmo no fundo lá? Vamos no fundo primeiro, né, passar em volta, começar do começo. Quando a gente vai até ali no final... Então, acho que é essa aqui mesmo. Não acho não, né? A maior casa foi a que teve acontecimento, né? No exorcismo e tal. Acho que é essa aqui mesmo. Olha o tamanho dela, pai. Grandinho. Vamos fazer o seguinte? Vamos começar da primeira? Tá de boa, Gil? Pode ser. A sensação meio foda, né, cara? Nossa, pesadão, cara. Tá bom, tá? Pesadão! Vamos na... Começar da primeira. Vamos fazer o seguinte. Na hora que a gente entrar na casa, vamos fazer menos barulho, tá? Fazer... No casarão a gente fez muito barulho. Bom, aparentemente aqui, dando uma olhada, não tem nada ao redor, tá? Não tem nada. Dentro das casas, a gente precisa ver junto com a equipe deles. Vamos ver se eles vão entrar em todas as casas ou se eles vão entrar só no casarão. Eu não sei. Mas, aparentemente, ao redor deles só tem alguns vultos passando, mas nada que chame muito a atenção, tá? A questão de fazer barulho ou não, os espíritos não vão detectar o seu ruído, mas, assim, a sua energia. Então, os espíritos podem detectar o seu corpo de energia entrando nas casas. Ele pode detectar por outros meios a sua presença, não necessariamente só pelos barulhos. Então, eu não me preocuparei com os barulhos. Só, obviamente, pra não vazar no áudio e não conseguir captar sons que poderiam ser espíritos, né? Pelo menos, para os meninos. Pelo menos, para os meninos. Pode ver que a gente veio tá quietinho. Calma. Não. Não. Não, que estranho. Pesado ali o marimbondo, hein? Caracoles. Melhor não cutucar, cara. Tem nada na casa, tem nada, tem nada nessa casa, essa casa tá vazia, essa casa tá vazia, não tem espectro nenhum, tem nada, não tem nada, só mato, só mato. Se fosse um outro canal conhecido, né, ele ia falar, meu Deus, o Espírito escreveu meu nome no armário, meu Deus, o Espírito sabe de mim, ele vai me atacar, ainda bem que o Luan, pelo menos, ele foi sóbrio nessa parte, dizendo, realmente, só estou vendo o mato, tem um nome aqui, mas não sei quem colocou, né, porque tem canais que iam adorar ver coisas, ó, meu, eu vi um vulto ali, ó, passou no mato, passou no mato, ó lá, tá passando, meu Deus do céu, tem o nome escrito no armário, e agora ele vai me pegar, ele vai me pegar. Ó, tá aberto aqui. Tem nada, vamos pra próxima, vai, vamos lá. Nossa, eu achei um misto, não quero nem ver a outra lá, velho. Vamos na outra, eu quero ver, eu quero ver a outra. Não tem nada, não tem nada, pode ficar tranquilo, não tem nada, não tem nada, vamos pra outra. Vamos lá. Vamos lá. Muito bom, Luiz. Não, crie falsas impressões, isso mesmo, vamos, vamos pra outra casa. Opa, opa. O que que foi esse? Meu suado. Foi você? Não, não estou parado, né? Só porque eu falei. Vai. Não, não tem nada, gente. Estão parado? Não tem nada, vai, vamos pra próxima casa. Não. Escutou, agora tu, agora você escutou. Não, não tem nada lá, tá? Essa casa tá vazia de espectros, provavelmente na segunda deve ter algum, e na última que eles querem, que é o casarão, deve ter alguma coisa se manifestando, aqui não tem nada. Muitas vezes isso se dá por vento sobre o telhado, ou o assoalho, obviamente, por algum ranger, alguma coisa assim que acontece à noite, não tem nada a ver, não seriam espíritos fazendo esse tipo de coisa, mas nas outras casas, quem sabe, tenham coisas mais legais. Caraca. Segunda casa. O que foi que esses estragos, Luiz, dava parado com o pé, né? Não, não estava, não estava, velho. Teve alguma hora que eu pisei, mas... A terra tá quente pra caramba, cara. E tá meio fraca já, você vê isso? As quatrocentes não tão fracas não, né? Aqui, lá dentro tem um. Já dá pra ver por aqui. Vai, 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 vira a câmera. Aqui. Aqui tem um. Um, dois. Você tem duas entidades aí. Na verdade, são dois espíritos simples, nada demais. Você tem um agachado aqui, andando pelo mato por trás, e você tem um espectro aqui no canto. São vultos, vultos de pessoas que faleceram ao redor, tá? Você tem vultos de pessoas que faleceram na redondeza. Não seria nada que chamasse a atenção, mas, vambora. De boa? De boa. A gente considera, então, um tanque velho aqui, né? De boa. De boa. Não, a gente chegou a ver se tá aberta, né? Vai, deve estar. Se não tiver, não tem como entrar, né? Vai, deve estar assim. Vamos lá, que eu tô curioso. Tô curioso. Tá aberto? Uhum. Que será? Que será que vamos encontrar? De boa aí? De boa. Só o mato, né? Só o mato. Bora. Vai. A casa da menina. Não. Entra. Vê o que tem aqui à direita. Por isso não. Faz a esquerda primeiro. Não, entra na direita. Não, confere. Aqui. Entra aqui. Todo mundo junto, hein? Tá aqui. Você tem uma presença aqui? Imagina que é uma sala, tá? Grande. Você tem uma janela. Do lado contrário da janela, no canto da parede, você tem sim. Você tem um espírito ali. Certeza? Banheirinho. Banheiro. Banheiro. É, teve uma reforma, do jeito, né? Que estranho, né? Teve uma reforma. É antigo, mas teve uma estranha. A cama na parede. Estranho, né? Um pouco pesado. A hora que a gente passou a primeira vez, sentiu falta de ar. Tinha a situação muito séria. E daí eu fui pra casinha e ficou tranquilo lá. É, deixa eu só falar a questão da falta de ar. Realmente, assim, existem energias que elas utilizam de uma espécie de uma névoa que elas soltam no ambiente para que médiuns, espíritas ou mesmo qualquer outra criatura não consiga identificá-la. Então, ela se mantém muito nas névoas, se mantém muito escondida dentro dos ambientes. Ela faz isso como uma medida de proteção. Então, isso afeta um pouco o aparelho respiratório. E isso é normal. Acho que todo mundo aqui já entrou numa casa onde você fala assim, nossa, tô sentindo uma coisa estranha, tô sentindo um aperto ou uma falta de ar. Mas por que isso, não é mesmo? Teoricamente, não tem como explicar. É o que ele falou. Você entra num ambiente, você sente a falta de ar. De repente, você entra em um outro e você fala, ah, não tenho nada. O ato de você não se sentir mal, por exemplo, não significa que não tenha espíritos. O exagero é você se sentir mal. É que aí sim, realmente, tem alguma coisa. Que é o que ele falou. A impressão psíquica dele tá certa. De realmente, tem lugares que eu me sinto bem e tem lugares que eu me sinto mal. É normal ter essa impressão, cara. Tem, 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 tem mais forte. É. Então, mano, eu tô com o cara frio, você tem jeito. Tá, entendi. Entendi, tem sim. É. Nossa. Luan, deixa eu perguntar uma coisa pro Luan, né, nós dois aqui, Luan. Luan, deixa eu te perguntar, não sei se você me escreve nos comentários depois e tal. Me confirma se nessa região onde você foi fazer esse vídeo tem abatedouros ou eram abatedouros ou eram pastos onde morreram animais, onde tinham carne, carne putrefada, tá? Se eu não me engano, você tem duas entidades aí dentro. Você tem sim um espírito que tá vagando que fica realmente naquele quarto, na entrada. Quando você entrou pela casa à direita, tem uma figura que fica naquele canto. Mas você tem um carniceiro aí, sim. Você tem um espírito que ele se esconde pelas névoas e ele come carne putrefada. Ele se alimenta disso espiritualmente ou energeticamente, ok? Ele não pega carne e come, né? Tem que explicar pras pessoas pra que elas não entendam de uma maneira errada. Mas energeticamente ele fica ao redor dessas carnes putrefadas, tá? Então depois você me confirma, mas sim, existe uma presença dessa uma única entidade que tá ao redor da casa, ao redor, onde te dá essa sensação ruim. É a sensação de um carniceiro que se alimenta espiritualmente de uma carne putrefada. Nossa, irmão. Olha o que é isso. Ah, certeza que é o cara aqui, cara. Na verdade, não. Na verdade, eu mesmo, quando eu comecei a estudar religião, eu comecei no catolicismo, eu tinha uma cruz no quarto. Eu acho que ainda tenho essa cruz guardada e tal. É normal pessoas do interior, pessoas que realmente possuem a fé mais alicerçada no catolicismo, colocarem crucifixos nos ambientes, principalmente ambientes onde eles dormem em cima da cabeceira. As pessoas do interior de São Paulo fazem muito isso, tá? Cidadezinhas do interior de São Paulo, as pessoas geralmente colocam, como um ato de fé, um ato de proteção, a cruz sob a cama ou a cruz na porta de entrada da casa. É absolutamente normal. Não é um quarto que aconteceu as coisas, não. Provavelmente era um quarto onde o casal dormia. Se realmente essa cruz foi colocada, era daquela época, tá? Se ninguém foi lá e martelou, que nem teve uns vídeos aí de gente que colocou cruz e tudo mais, e gera dúvida, dizendo se é verdade ou não. Mas isso é que acontece muito em casas do interior. É mostrar a sua temerosidade a Deus. Não, mas isso não tem nada a ver, não. Só porque ele mexeu na cruz e o morcego foi em cima, não tem nada a ver, não. O morcego viu uma possibilidade de escapar por causa da luz e da movimentação das pessoas, tá? Então ele foi lá com a luz, colocou na cruz e foi uma curiosidade que aconteceu. Foi um acaso. Um morcego nenhum vai sair correndo por causa de cruz, tá? Só se ele for o Drácula. Eu acho que Drácula, nesse caso, não. Não, eu acho que o pior era o outro, não esse, tá? O pior quarto era o outro, não esse. Era o outro, não esse. Você está afim de fazer uma regida aqui? Não, eu diria que o outro é mais pesado, o outro tem uma energia mais densa, aí não. Melhor, né? Ó. Você está com alguma coisa? Não, não tem nada aí, não. Nem nesse, nem nesse cômodo, não tem nada. Não tem nada. Ó, a casa apareceu. Vamos lá. Casa compacta essa, né? O cara entrou, só tem isso. Deixa eu ver aqui do lado. Se a famosa casa é de egoísta, eu moro sozinho, me deixo em paz, é um cômodo só. Tá, se passar esse mato, não tem como não, né? Esse mato tá feito, tá? Tá. Deixa eu voltar aqui, só pra mostrar pra vocês, tá? Não. Galera, vamos fazer a vigília? Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Aqui não tem nada, mas dá pra perceber que tem um rastro. Tá levando pra cá. Você tem uma energia suja nesse ambiente, mas é lá no telhado. Aqui. Você tem alguma coisa aqui. Aqui. Aqui você tem aquele espírito da sala, tá aqui dentro. Tá aqui dentro. Ela tá aqui dentro. Certeza tá aqui no canto. Certeza tá aqui no canto. Não. Não. Infelizmente, não. Dentro de tudo que eu já vi, não. 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 Impossível. Era mais fácil enfrentar uma legião de bestiais do que realmente acreditar que uma entidade pegou um crucifixo que estava pregado na parede. foi lá. Nessa casa aí tem realmente algumas... Na verdade, tem um espírito que tá andando pelos cômodos. Você tem um carneceiro que está em volta, que se alimenta de carne putrefada. Mas, fora isso, não. Fora isso, não tem mais nada. Você tem poucos vultos que andam pela região, mas todos eles são incapazes de pegar o crucifixo, girar e recolocar no lugar. Eu realmente não imaginava que ia acontecer isso, mas... Não. Bom, pelo que eu queria ver, eu já sei o que tem dentro da casa, tá? Tem um espírito, um carneceiro em volta com os vultos. Se tem cruz invertida, cruz na diagonal, círculo, se tem um cruz ao quadrado. Aí, cada um coloca, quer brincar com as crenças, beleza. Sem problema nenhum. Mas... Vamos falar o que ele é? É, falar que um... Sei lá, o que o grande padre que vê de uma vez disse, não é mesmo? Isso não existe. Isso não existe. Mas, tudo bem. Então, tá bom. Vamos fazer a dirigir? Não, vamos fazer. Vamos fazer. Vamos, porque eu sou curioso. Não, vamos ficar tranquilo. Se eu fosse seis, eu faria no outro quarto, era mais legal. Nesse aí, não tem muita coisa, não. Ó, o estrobo. Olha o famoso estrobo, que muitos falaram em outros vídeos. Não, isso não existe. É um espírito que tá passando pela lanterna e causa esse efeito. Ó, tá vendo? Isso é um estrobo, que é da própria lanterna. A lanterna tem três etapas. Tem desligado, ligado e a luz... Tem algumas que tem luz fraca, luz forte e o estrobo, tá? Nesse caso, o estrobo é normal. É uma lanterna tática da polícia. Um, dois, três... Quietinho, tá? Bom, tudo bem. Se vocês quiserem que eu assista o episódio 2 e faça os comentários, não tem problema. Só notificar o Luan. Luan, assim... É que eu sempre falo pro Renato Garcia, né? Pelos vídeos. Eu falei pro clone pessoalmente e até mesmo comentei com o Ítalo pelos vídeos. É... Cara, tome cuidado, ok? Quando você olha pro abismo... O abismo olha pra você. Quando você faz brincadeiras espirituais e você lida com espíritos ou você entra nesse mundo espiritual... Obviamente, a internet gosta disso, tem muitas crianças, muitos jovens que gostam desse mundo espiritual... E tem medo e querem e se alimentam do medo. É legal isso? Cara, a Hollywood faz isso há muitos anos, ok? Então, tome muito cuidado, cara. Porque quando a gente faz certas brincadeiras com o mundo espiritual... Ou a gente começa a entrar nesse mundo espiritual, ele devolve pra gente. Na mesma proporção ou acima do que realmente a gente imagina. Então, tome cuidado, tá? Eu acho legal entrar, mostrar, fazer certas brincadeiras, mas... Tome cuidado. Cuidado pra não levar coisas pra sua casa. Cuidado pra não levar porcarias pra sua casa que afetem a sua família. Afetem seus amigos e começam a atrapalhar o seu dia a dia, ok? Tome cuidado. Esse é o meu recado pra você. Mas, de novo, cara. Quando você entra numa casa e você se aventura nesse ambiente... O ambiente olha pra você dizendo... Opa, peraí, você tá me vendo? Quem é você? O que você quer? E vai atrás de você. Então... Bom, se você quiser continuar, continue. E se você precisar da ajuda do Rodrigo dos Puck Houses... Pode avisar. Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena aventura. Ele fez o episódio 2. Caso vocês queiram que eu assista o episódio 2, escreva aqui nos comentários. Eu vou dar uma olhada. E, obviamente, se o Luan achar interessante, nós continuamos. Meus amigos, muito obrigado por tudo. Muito obrigado aos novos inscritos que estão entrando realmente no canal. Muito, muito obrigado. Eu sei que tá muita gente elogiando. Muita gente gostando do conteúdo. Divirtam-se. Tem playlists sensacionais pra todos vocês aprenderem, buscar informações, conhecerem e, principalmente, desmistificar o mundo espiritual. Muito obrigado a todos e bons sustos.